Olá, tá tudo bem com você? Filho de peixe, peixinho é, e olha com uma baita competência. O Boa Vontade Esportes de hoje recebe Bruno Rezende, Bruninho, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei e da equipe do Rio de Janeiro. Bruninho é filho de quem fez história nesse esporte. Vera Moço, na década de 80, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Da mesma forma, Bernardinho, atual técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Bruninho, muito obrigado pela tua presença aqui no Boa Vontade Esporte, na Boa Vontade TV. Prazer te receber, tá tudo bem? Tudo bem, pra mim é um prazer também poder estar falando com vocês e poder contar um pouco da minha história. Escolher vôlei, esse esporte como profissão, foi algo natural? Acredito que sim. É, com certeza, né? Acho que desde que eu nasci assim, dentro das quadras, né, acompanhando meu pai, minha mãe, eu sempre tive essa vontade de ser jogador e tal, e cheguei a praticar muitos esportes, mas eu acho que na hora da decisão ali de seguir por um mesmo, acho que o sangue falou mais alto, a genética falou mais alta e eu acabei seguindo no vôlei, que eu acho que era o que eu tinha, querendo ou não, um pouco mais de talento do que os outros, né? E como tudo começou, e que dia que você tomou essa decisão? Você acordou, tem que tomar decisão. Vou jogar vôleibol profissionalmente. Como é que aconteceu isso? Bom, eu pratiquei muita coisa, pratiquei futebol, basquete, badminton, que é um esporte que quase ninguém conhece, e aí eu estava com uns 14 para 15 anos, e meu pai falou assim, ó Bruno, acho que está na hora de você escolher alguma coisa, né? Então, tenta se decidir o mais rápido possível, porque senão vai ficando cada vez pior, né? Você vai ficando mais velho, vai jogando um monte de coisa, mas você não se aperfeiçoa em nada, né? Então, foi quando eu falei, bom, acho que eu vou para o vôlei mesmo, que eu acho que é onde eu posso chegar mais longe. Diz uma coisa, a cobrança do seu pai, que dispensa qualquer comentário, um vitorioso no esporte, ela já acontecia com o Bruninho desde pequeno, quando batia suas bolinhas? Não, não, nessa época ele não me cobrava não, ele só me cobrava com as notas da escola, né? Na época da escola, que não tinha jeito de fazer, ele era linha dura nisso aí, não podia tirar nota baixa, essas coisas que qualquer pai faz com o filho, né? No esporte não, ele sempre foi tranquilo, e depois de velho acabou virando meu técnico, e aí sim, dentro da quadra, que acho que a disciplina foi maior. Bruninho, você fica chateado quando o torcedor te reconhece na rua e pensa, esse é o Bruninho, filho do Bernardinho, ou você já se considera conhecido como Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei? Eu acredito que sim, porque você já conquistou vários títulos com a seleção brasileira. Não, cara, assim, essa relação nunca vai acabar, nunca vai deixar de existir. Acho que pelo ícone que meu pai se tornou no esporte, né, e no Brasil aí, isso não vai deixar de acontecer. Eu acho que as pessoas, a maioria já sabe do que eu conquistei, dos meus títulos e da minha carreira, mas isso não vai mudar que o povo vai falar, pô, aquele é o Bruninho, filho do Bernardinho, alguma coisa desse tipo. Eu não me incomodo, não. Eu fico, acho, tranquilo, não tenho problema nenhum em relação a isso aí, não. No início da carreira, te incomodava? Não, em ser reconhecido dessa forma, não. Me incomodavam outro tipo de coisas, né, como me relacionar, acho que de repente, de eu estar jogando vôlei por causa dele, de eu ter regalias por ser filho dele, alguma coisa do tipo, isso aí de repente me incomodava um pouco, mas em ser reconhecido na rua, essas coisas, não, nunca me incomodou, não. Até porque o baita reconhecimento também, eu já disse aqui, Bernardinho, pai do Bruninho, é um baita vencedor nesse esporte, foi como jogador de vôlei, é como técnico, dispensa qualquer tipo de comentário. O Bruninho, da mesma forma, já conquistou vários títulos, é medalhista olímpico, enfim. É, chegar à seleção brasileira, ser atleta da seleção brasileira de vôlei, o que precisa para de fato chegar? Cara, esforço enorme, né, uma dedicação diária muito grande, né, e você correr atrás disso aí, do seu sonho, né, ter um pouco de sorte, mas acima de tudo trabalhar. O meu sonho sempre foi esse, representar meu país, acho que não tem glória maior do que você poder disputar uma partida em casa, com o ginásio lotado, né, o hino brasileiro tocando, aquele acapela que está todo mundo já cansado de ouvir, então, essas são as coisas que fazem aquela dedicação, aquele sacrifício que você tem no dia a dia valerem a pena. Então, acho que o que precisa é de muita dedicação mesmo, nada além disso. O levantador tem que ter uma baita sensibilidade no momento do passe e até no momento de colocar a bola na quadra, na quadra do adversário. Sem dúvida, né, a visão de jogo é importantíssima para o levantador, né, você tem a visão periférica, você conseguir enxergar o bloqueio adversário, o que eles estão fazendo, se eles estão se movimentando antes, de repente, para marcar alguma jogada sua, então, a gente precisa estar com esse sentido muito aguçado mesmo, de conseguir enxergar, né, mesmo que, perifericamente, assim, acho que o bloqueio adversário, de, às vezes, poder fazer um ponto de segundo, alguma coisa do tipo, então, é uma posição que requer muito trabalho mesmo, mas eu, hoje, eu fico feliz de ter escolhido essa posição também. E prova que não é nada fácil, você chegou à seleção brasileira, você não foi titular de imediato, você conquistou a titularidade ao passar do tempo, né, por aí? Foi, foi, não, eu cheguei, eu era terceiro levantador, foi quando eu conquistei minha primeira Superliga, meu primeiro campeonato brasileiro, e na época era o Ricardinho, o Marcelinho, na ordem, e eu era o terceiro levantador. E foi com o tempo, né, depois que teve o primeiro do Ricardinho, eu fui para o segundo levantador, e depois que mudou o ciclo, né, que alguns jogadores se aposentaram e tal, que eu tive a oportunidade de ser titular, que foi em 2009. Então, eu fiquei muito tempo ali atrás, né, aprendendo, né, amadurecendo, para ver o que é mesmo ser levantador de uma seleção tão importante como a brasileira. Falamos que não é fácil chegar à seleção brasileira, mas me passe exatamente o seu dia a dia. Exatamente aqui no Tijuca Tênis Clube, Zona Norte do Rio de Janeiro, local de treino do Bruninho, que é jogador também da equipe carioca, o Rio de Janeiro. Como é que é o seu dia a dia? Quantas horas diárias de treino? Como é que acontece tudo isso? Bom, normalmente a gente treina, a gente chega às vezes 8h30 ou 9h30, marcado o treino, a gente faz a parte de física, né, a parte de musculação, né, e isso dura mais ou menos uma hora, depois a gente vem para a quadra, faz mais uma hora e pouquinho de treino técnico pela manhã, ou seja, das 9h30 até umas 11h30, 15h para meio-dia. À tarde a gente volta, faz um treino das 5h às 7h30 também, mais ou menos, ou seja, são mais ou menos 5 horas diárias de treinamento entre parte física, técnica e tática. Vale a pena o sacrifício? Eu acredito que sim, mas há limite para esse sacrifício? Para conquistar uma titularidade da seleção brasileira, por exemplo? Bom, limite só, um limite de repente de uma dor que você não consiga mais aguentar, né, eu acho que fora isso não tem não, você, eu estou fazendo o que eu gosto, eu agradeço a Deus todo dia por conseguir fazer o que eu sou apaixonado, então não tem nenhum tipo de sacrifício a mais não, acho que está tudo dentro dos limites mesmo. Ídolo no esporte, não vale o pai. É, vamos ver. Cara, alguns eu acredito. É, eu não tenho só um não. Eu acho que Ayrton Senna e Michael Jordan foram referências, né, então eu sempre gostei muito de ler livros, assim, biografias, né, dessas coisas, e aprendi muito sobre a história deles e foram histórias que me marcaram bastante. Na sua posição, você tem aquele jogador de referência? Sem dúvida, acho que tanto o Maurício quanto o Ricardinho foram ícones nessa posição e eu sempre procurei me espelhar neles, né, pegar o melhor de cada um aí pra tentar aprender bastante com eles. Acredito que sim. Estamos conversando com Bruno Rezende, Bruninho, levantador da seleção brasileira de vôlei e levantador também da equipe carioca Rio de Janeiro. Então sai daí, voltamos já com muito mais sobre a carreira, e os planos futuros do Bruninho daqui a pouco. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho